Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, ele ou ela vai ficar ou vai sair da minha vida? Vamos descobrir pessoal, se ele ou ela vai ficar ou vai sair da sua vida? Vai ficar ou vai sair? Pensa na pessoa, traga a energia da pessoa pra cá e vamos descobrir se ele ou ela fica ou sai da sua vida. Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, tá? Obrigado aí pelos likes, obrigado por compartilhar o vídeo com seus amigos e amigas, né? E obrigado por deixar os comentários que é muito legal. O canal Crescendo, pessoal, quem ganha são vocês, tá bom? Por isso é bem legal cada um fazer a sua parte e eu sou muito grato pela participação de vocês aqui no nosso canal. Não esqueça do tema, essa pessoa fica ou sai da sua vida? Você só tem que mentalizar a pessoa, tá bom? E aí sim nós vamos descobrir se essa pessoa fica ou sai dos seus caminhos, da sua vida. Essas pessoas que não se decidem, né pessoal? Essa pessoa fica ou sai. Quero lembrar vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, qualquer tipo de feitiço, tá? É, exatamente isso. Ó, e tem vários clientes aí que já fizeram trabalhos e estão bem felizes aí, tá? Tem vários comentários aqui. Eu só não divulgo porque a pessoa pede pra ficar com fidelidade, né? Então eu não posso divulgar, mas eu posto áudio pra todas as pessoas que me procuram. Porque quando a gente consegue fazer uma coisa boa, é bom sempre mostrar e comprovar, né? Canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja. É, pessoal. Essa pessoa fica ou sai da sua vida. As opções, ó, já estão feitas. Cinco opções, tá? Opção número um, o baralhinho roxo. Opção número dois, o baralhinho azul claro. Opção número três, o baralhinho marrom. Número quatro, o baralhinho branco. Número cinco, o baralhinho da Santa Sara Kali. Você só tem que fazer a sua escolha, mais nada, tá? Não conseguiu escolher uma das cinco opções, dê uma pausa no vídeo. Eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar cumprido. Pra quem escolheu o baralhinho número um, o baralhinho roxo. O baralhinho da Santa Sara Kali. Se essa pessoa que você pensou, fica ou sai da sua vida, pessoal. Mentaliza essa pessoa, por favor. Vamos descobrir se ela fica ou sai. Canal Enigma do Oriente. Pra você escolher a opção número um. Essa pessoa que você pensou aí, ela tem sentimentos por você, tá? Veja que por algum motivo vocês estão passando um momento aí de tristeza, um momento de desafio, de sacrifícios. Porém, essa pessoa vai ficar na sua vida assim, ela pensa muito em você, já existe amor, existe uma energia de alegria entre vocês. E essa pessoa vai voltar a falar com você, vai te mandar uma mensagem, para poder harmonizar essa situação. Ou seja, essa pessoa aqui, pra maioria das pessoas que escolheu a opção número um, essa pessoa vai ficar na sua vida porque pensa demais em você, tem sentimentos, quer se comunicar, quer conversar com você. E fala de você pra alguém, tá? Exatamente isso. Se você achar que não combina com a sua realidade, faça uma consulta só com a sua energia. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer tipo de trabalho e feitiço. Tem uma promoção, onde eu respondo sete perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta. E tem a consulta completa, que é de 30 minutos também, tá? Com tema aberto, você tem 30 minutos pra perguntar o que você quiser. Opção 2, o baralhinho azul claro. Se essa pessoa fica ou sai da sua vida. Mentaliza a pessoa. Então, pessoal, pra você que escolheu uma pessoa aqui, ó, pensou numa pessoa? Essa pessoa era uma pessoa que tinha um sentimento por você, um sentimento de lealdade, de amor, de amizade. Existia amor nessa relação aí, mas houve uma briga, houve uma discussão aí, houve traição. Tem toda uma energia aqui que realmente não é legal. Essa pessoa até já pensou em voltar, mas essa pessoa não volta pra sua vida. Se voltar, ela não fica. Por quê? Não é uma pessoa que te passa segurança. Não é uma pessoa confiável, tá? E veja essa pessoa realmente com a vida muito, muito bloqueada. Uma pessoa com a energia muito fechada, tá? Pra muitos aí é uma pessoa nervosa, é uma pessoa que tá sempre com problema, nada dá certo. É a energia que essa pessoa carrega. A energia de momento é que essa pessoa não fica na sua vida. Pra quem escolheu a opção número dois, tá? O baralhinho azul claro. Por aventura, você achar que não combina com a sua energia, faça uma consulta particular. WhatsApp, 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer tipo de feitiço. Opção três, o baralhinho marrom. Se essa pessoa fica ou sai da sua vida. Mentaliza a pessoa, por favor. O canal, você já sabe, é o Enigma do Oriente, tá? E eu sou o Igor Silva. Pra você que escolheu aqui a opção número três. Essa pessoa é uma pessoa que ela já tem sentimentos por você, já tem sentimento enraizado. Aqui tem toda uma prosperidade de sentimento e de desejo. Essa pessoa é uma pessoa que quando pensa em você, pensa em amor. Ela lembra do que vocês já viveram, lembra como é bom estar ao seu lado. Você mexe demais com essa pessoa. E essa pessoa sente saudade de você. Essa pessoa tem esperança de renovar as coisas com você. Pra quem está separado, essa pessoa vai querer uma reconciliação. Porque tem muito sentimento por você, tá? E a espiritualidade está ajudando vocês. Vocês têm uma conexão de pensamentos. Pra quem nunca teve nada com essa pessoa, tá? Só uma amizade. Essa pessoa aqui, ela pensa em você com otimismo. Pra ter algum relacionamento futuro, tá? Ou seja, essa pessoa aqui fica na sua vida. Parabéns aí pra quem escolheu a opção número três. Consultas particulares. WhatsApp é o 2199-703-7548. Promoção por tempo limitado. Aonde eu respondo sete perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Opção quatro, baralhinho branco. Se essa pessoa fica na sua vida ou sai. Vamos ver, pessoal, se ela fica ou sai. Pensa na pessoa que você quer saber. Traz energia dessa pessoa pra cá. Canal Enigma do Oriente. Bom, vamos lá, pessoal. Essa pessoa que você pensou. Se você quer saber se ela fica na sua vida ou não. É uma pessoa que ela não é tão confiável. Uma pessoa que age com falsidade. E por ela agir com falsidade, com falta de clareza. Ela coloca na vida dela uma energia de tudo errado. Uma energia que ela tá carregando o mundo nas costas. Uma energia de bloqueio, de barreira. Porque por ela não ser tão sincera com as pessoas. Ela traz isso pra vida dela. Mas eu vejo essa pessoa querendo mudar essa situação, tá? Querendo uma novidade. Querendo ser diferente. Por isso eu falo. Essa pessoa tem sentimento por você. E ela vai agir com mais honestidade. Com mais alegria. Com mais verdade. E essa pessoa aqui vai criar um ciclo novo com você. Então, pra quem escolheu o baralhinho do número 4. Essa pessoa fica na sua vida sim. Mas fica de uma forma melhor. Pra maioria das energias aqui, essa pessoa vai melhorar o jeito de ser dela, tá? Por alguma aventura, não combinou com a sua realidade, porque são muitas energias. Faça uma consulta particular. WhatsApp 2199703. 517548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Qualquer tipo de feitiço. Opção 5. Baralhinho da Santa Saracali. Se essa pessoa fica ou sai da sua vida. Traga energia dessa pessoa pra cá, por favor. Canal Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce. Então, pessoal. Pra você que escolheu aqui, ó. A opção número 5. Baralhinho da Santa Saracali. Essa pessoa é uma pessoa que vocês tiveram um término. Houve uma finalização aqui. Você pensa demais nessa pessoa. Essa pessoa pensa demais em você. Ela te vigia. Mas houve esse corte. Mesmo sentindo amor, houve esse corte. A energia aqui, é uma energia que essa pessoa não permanece. Esse corte, pra maioria das pessoas, foi definitivo. Não tem como falar pra todo mundo, porque é impossível, gente. São mais de 60 mil pessoas assistindo esse vídeo, tá? Por isso eu falo. Pra maioria das pessoas, esse corte foi definitivo, tá bom? Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E mande esse vídeo pra sua amiga, pro seu amigo. Gratidão.